Continuamos aqui. Antes, temos aqui. Vários vão de novo. Morias para esquivar as matadas. Se você libertá-lo, foi esse o barco que pode levá-lo nas docas do sul. Por que eu estou com seu lanço? Vou esperar você. Por favor, só traga meu arco. Eu achei que era uma lança. Oh! La Kechtmenov! Nunca vai! Desmaiso nos Afegocínios! Vieta me criou, mestre! Jura! Pai. Pai! Falei! Pai! 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 Vieta! Não é o que vai acontecer. Era bem dia. Dio, tudo este. Boa. Ha! Idiota. Não há um grande fulmino. Não há um grande fulmino. Não há um fulmino. Essa é a comida que o sacerdote mencionou. Daqui você não vai passar. Distraia o inimigo. Lutem juntos. A vantagem é nossa. Ah, já era, mano. Ah, já era! Ah, já era, mano! Ah, já era, mano. Não, não, não... Ah, mano. Ah, mano! Ah, mano! Ah, mano! Ah! Ah! Caramba, não sei nem como saiu isso. Caramba, não sei nem como saiu isso, mas não sei nem como saiu isso. Caramba, 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 não sei nem como saiu isso. O que é que é que é meu filho? Deve ter que tentar cortar caminho, né? Não, 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 não... Morías para que vas matar tudo, Aestim. Boa! 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 Ande, vai! Saiam da frente! Saiam do caminho! Mas o que é isso? Saiam da frente! Eu quero ir lá de boa né Morias para as quevas, madr**** Morias para as quevas, madr**** O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Tephib! 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 Mejai! Graças aos deuses! Eu não vejo um dos seus há muitas luas! Que problema perturba, senhora? Meu filho, Tefib. O menino está louco. Está sempre fugindo. Quer ser algum tipo de pensador que sete o pegue. Ele foi procurar por uma caverna perto da praia. Já faz tempo. Ele devia estar de volta. Se ele se perdeu, eu o acharei. Obrigada, Medjay. Qualidade que está... Deixa eu ver aqui. Aqui está 1080 a qualidade. No máximo. É porque eu faço mais do que... 6.000 megapixels. É, está em HD. Mas antes também estava assim. Não sempre foi assim, não foi não? Mas aqui está no traje, eu vou fazer isso aqui. Isso aqui não tem, mas parece que... Ah, isso aqui não tem, mas parece que... Isso aqui não tem, mas parece que... Está abrindo outro celular aqui para ver se roda. Ah, isso aqui está. O que é isso? o Rafael tá conseguindo ver a live aí tá dando pra ver de boa conseguiu arrumar seu computador vão atacar sem perguntar aqui o alto não saia daí o avião oi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Morra, ferme. O quê? Chega, morra. Vou estripar você. Vou pegar ele. Vou arrancar suas tripas. Melhorou com borra, viu? Vamos lá. Um encaminho lá. Passou o melhor caminho, porque na verdade é que a outra. Vou pegar ela. Vamos lá. 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 Aguenta e firme, é o que manda. Tem que ficar só um jeito. Colocar no mercado livre. No Facebook, sei lá. Produtos, mercado. Parabéns, todos vêm pra cá. Volta aí, você me avisa. Ah, então, mano. É... Você colocou no LX no Facebook? No LX é mais difícil. Mas por que isso que é a minha, hein? Ah, a sua... Você compra a minha mesmo? Não, 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 não. . 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 Se vocês acham que podem se meter com a gente, vão ter uma surpresa. Eu cuido da retaguarda. Não pode contra a gente, mas é bom ficar nos dias. Uma escada? Não, não é uma escada. Parece importante. Trancado. Tem amarelo lá embaixo, olha lá. Ah não, é difícil. Parece importante. Trancado. Uma escada? Hum. Ah, uma chave. Essa é a água. Documentos oficiais. O baú pertence ao próprio escriba real, Eudoros. Um fundo falso? Vamos ver quanto trabalha. Uma carta. Aprezado, Ibs. O farol permanece obediente e é nosso fantoche para tudo que vier. Lembrei. Haja com cuidado em si o ar. O assassinato da garça foi só o primeiro. Dois dos nossos aqui em Alexandria também foram mortos. Entretanto, a situação está sob controle. O Gennadius está empenhado em interrogar o populacho. Saudamos seus esforços, Ibs. Vida longa. Marcado com o selo da serpente. A serpente é o Eudoros. O escriba real. A Aya mencionou que o escriba real vai muito para as termas. Eu vou matar esse Neket Yadet do Eudoros lá. Bai, eu viagem para o leitura e buscad. Onde? Onde? O que é isso? Tá fora daqui, mano. Vou viajar. Você está dormindo ainda? Você está vegetando, Giorgi. Você está dormindo. O Aristo vai levar o Eudoros ao tribunal por plágio? Não. Eu estava passeando pelas docas e ouvi isso da mulher do Aristo. Da mulher? O Ciro não sabe os conhecimentos que podem roubar. Já viu a mulher dele? Olhe como esse teto é amplo. Tudo aqui está ao seu contente, senhor. A água está meio morna hoje. Quanta incompetência. E Tomeu é um almofadinho ingênuo. Tomeu é um almofadinho ingênuo. Tomeu e vou tomar de novo. Se eu não tomasse, o nosso faraó seria menos, bobão? Quase. Para preparar minhas quadras. Esta área é restrita. Posso fazer algo por você, senhor? Não, 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 não. Não, não, não. A de moeira. Você perdeu a vida. Morra! Sem espernear! Que os deuses te amaldiçoem. Por que você quer me matar? Você matou meu filho diante dos meus olhos! Você é um tolo. No tempo? Disse o ar! Aquele buraco miserável. Não tive nada a ver com aquele desastre. É tarde demais para mentiras. Anubis! Anubis! Aguarda! A morte da serpente vai valer o sacrifício. A serpente... A serpente nunca morrerá. Filho de Apep. O senhor do duarte. Aguarda. Eudoros! Morto! Ah, bons deuses! Ele foi morto! Olha quanto sangue! Mas ele era tão lindo! Ele era tão lindo! O cara mandou uma dessa. Eu, Eudoros, po... Brialma! Oi! Obrigado! Obrigado! E aí E aí Tem dedo joga Traje de banho Esse traje que eu errei Puta que puta Ah não Puta de sacanagem ... ... ... ... ... Oi, 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 levante aí. Se não, eu vou julgar, eu tenho que julgar a água, eu não sei, eu vou julgar a água, eu vou apelar para a água, anda, Ford, miséria. E aí O que é isso? 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 Você se parece com o Heraclis. Talvez eu te chame de Meu Heraclis. Morias, man. O que é isso? Vamos logo. Eu não posso me atrasar. O que é isso? Volta, com vergonha. Vou arrancar suas tripas. Peguei. Graças a Serapis. Agora, o que fazíamos? Vamos, vamos. Acorda, Diodi. Aqui, nós dois nos separamos, Medjai. Não sou mais um sacerdote. Meu nome era Lissander. Acho que vai ser bom se Lissander de novo. Então ande em paz, Lissander. Você também, Medjai. Digo, Bayek. Obrigado. Oh, Bayek, Menor. Aqui é a linha. Deixa eu entrar. Aqui vai estar aberto. Oi, desmeizou nos afro... Ei! 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 Esse lugar é muito protegido. Ei! Ei! Mano, ela mora, ela estava tendo sangue aqui. Eu vou voltar. 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 Diana, não. Com eles nisso, não levo crédito. Vou me deixar de canto, como sempre. Ai, tá. Eu vou voltar. Eu acertei. Ela está aqui. Aí está você, graças a Deus. Quase posso sentir o sangue. Olha, cada vez eu estou te entendendo menos, Leila. Temos que avisar isso. Ainda não? Ainda? Quando então? Não. Não. Não vou sair daqui sem um esforço. Sua história será contada O que está fazendo agora? Escalando E está difícil, então Nada de papo, pode ser? Certo, me avise depois que chegar ao topo Tô na tumba, depois tô na caverna Depois eu tô na... Vou entrar de novo Por quê? Peguei uma amostra de DNA da Aya Quero ver as memórias dela Olha, sei que está ansiosa, mas Quanto mais riscos a gente assumir, pior podem ser as coisas O meu sonho está em jogo, me deixa fazer do meu jeito Droga, os papéis estão por toda parte Opa, algo importante? Sim, anotações sobre o ânimos O gerador tá aguentando Muito bom, Leila Pondo o DNA da Aya na câmara O sequenciamento leva tempo Não será possível sincronizar as memórias tão cedo Leila, tenho que te dizer mais uma coisa Como você está misturando sequências genéticas de forma indistinta A transição entre as memórias deve ficar imprevisível Eu me dou bem com a imprevisibilidade É? Bom, estou preocupada Como sempre Eu te disse O ânimos não terminou de processar o DNA da Aya ainda Tá, tá O que foi? A serpente E se ele não foi o último? Claro que ele foi o último Todos estão mortos A justiça foi feita Se há alguma dúvida, Apolodoro terá certeza Ele sabe tudo E onde é que eu acho este homem que sabe tanto? Com a Cleópatra Mas acho os homens dele no hipódromo primeiro Ei Vou avisar ao Fanos que o Gennadius morreu Te vejo depois Amor Divirta-se no hipódromo Não perca todo o dinheiro nas corridas O que está o negócio aqui? O controle um folio ah absolute mouse O que é isso? Vou pegar a missão para ver. Vou pegar essa missão aqui para testar. Vou pegar a missão para testar. Vou pegar a missão da tela. É isso que acontece? Vou pegar a missão. Saiam da frente! Qual é o seu problema? Idiote! Alto! Não saia daí! Idiote! Plexão! Plexão! Saiam do caminho! Sim! Não saia daí! Não saia daí! Não saia daí! Não saia daí! Estamos lá! Não saia daí! Você está indo para a sua vida? Olha! Vai! Que bom! Ele caiu. É. Isso aí. Isso aí. Sennifer, é você? Bayek, seu siuano infeliz. Eu me chamo Claridas agora. O que você faz aqui? Aí dá pra você tirar esse negócio aí. Olha que pique você tá legal. O Ícaro era mil vezes melhor do que você. Quem vai liderar os verdes agora, Malakia? Você não passa de um pirralho. Acha que pode vencer o Cursus Magnus? Que imbecil! Deixem o Nikias em paz. A morte do Ícaro pesou para todos. Ele tem o direito de chorar. Acabou? Acorda, bicho. Bicho do Ícaro. Ai, eu venho com você. Ei, vim sozinho. Foi só uma pergunta. Ei, é melhor não se meter. Tudo bem. Vem pra taverna depois. Tudo bem, mano. É normal. Toda live com a gente que é atrasado. Futeado. Vou voltar o negócio aqui como era. Um minutinho. Amor, vamos acordar? Vamos. O que você acha? Deixa eu acordar. Amor, já é duas horas da tarde. Você tá dormindo? É sim. Então bora, comeu. Bora comer então. O que você acha que tá dormindo? Se você já está dormindo. Vai dormir. Oh ca. Escambar. Vou lhe pegar aqui. Tudo bem. E tudo bem. O que você sabe iria eu iria eu iria eu iria. O que você acha que vai ser um problema para todos. o o o o o o o o no computador você tentou não faz não você joga onde? você tem Xbox no Playstation 4 onde você joga no Borderlands depois qualquer coisa eu gravo 6 mil 6 mil dá pra dá pra colocar outras configurações o bicho tá correndo olha isso o 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 está comemorando um dos seus maiores corredores muita bebedeira e festividade além das próprias corridas claro caso seja do seu agrado o 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 apolodoro o 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